A melhor parte do verão é aproveitar a alegria dos dias no sol. Mas sem o cuidado devido, em pouco tempo, essa alegria pode se transformar em uma pele exposta a queimaduras, desidratada e nada saudável. Para você não perder o melhor do sol, a RinoD apresenta Solares. No fator de proteção solar 15 ou 30, os protetores aerosol são práticos. Oferecem proteção UVA, UVB e absorvem rapidinho. O óleo bronzeador é perfeito para deixar aquele tom dourado na pele. O gel pós-sol é refrescante. É ideal para acalmar e refrescar a pele depois de um dia na praia. E todos os dias, passa sol ou não, o protetor facial me acompanha para garantir uma pele mais jovem e protegida. Eu amo porque a textura dele é super leve. Solares, aproveite o melhor do sol. E aí E aí E aí Obrigado.